Amém Amém A sua benção Deus te abençoe Amém E aqui vai jogar na peregrinação do Papa Agora você me pegou O melhor do Rock'n'Bow Olha aí, massa Essa vai ser o padre do próprio Rock'n'Bow Eu soube, claro O Papa Francisco está lançando um também E dança viu É porque vocês não gostam da cultura Eu gosto E dança muito bem É verdade Nós gostamos Nós gostamos Mas não está lembrado É Alexandre XRJ300 Estamos aqui em Serra Negra Fizemos Bastante motos Mais uma motofesta aqui em Serra Negra Fizemos E olha a paisagem Estão aqui na festa E esse dia Que jogamos Estão aqui Estão aqui Estão aqui Estão aqui E aí Com o povo Olha aí Marcelo Faria Você chegou por aqui e nem me avisou Meu velho, sacou aí, ficou o bicho Olha aí E aí irmão, com isso aí dá pra passear muito? Tudo bem? E aí? E aí? Vem de onde? De Recipo mesmo? De Aracaju? Tranquilo Já rodou até onde? Mais longe, pro Sul foi Brasília Brasília? São Paulo também já A gente sempre anda em grupo, né? O grupo da gente só é 35 Eu e aquele ali também Aquele ali é de Aracaju também? É, mas nós estamos juntos Certo Mas as meias são 4, 5, 6 Legal Muito bom Inconfortável, né? É, por favor Um abraço É porque eu tô por aí É, por favor É, por favor É, por favor É, por favor E aí? É, por favor 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.